E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, eu tô aqui com o Breno e com o Matheus pra falar sobre essa linha da Joe Snowflat Então eu falei pra vocês da Joe's no vídeo que eu fiz no geral da feira Vocês gostaram, a galera me chamou, falou sobre Ah, me fala mais e tal, enfim Eu considero hoje um dos melhores selantes a nível mundial E o segredo do tubeless, querendo ou não, é o selante Então tem bastante marcas entrando em mercado Mas galera, infelizmente o custo é baixo Mas não vale a pena Porque você fica no meio do pedal por causa de um furo Por causa de algo que acontece E a Joe's ela traz vários padrões de selante E agora o Breno vai apresentar pra gente os modelos de selante que vem aqui na Joe's Então Breno, dá uma passada em geral aí pra galera, explicada Bem, realmente aqui a gente tem o Joe Snowflats, marca de Israel O selante mais efetivo do mundo Em climas tropicais ele é o melhor A durabilidade que tem é maior Não tem aquele problema de você colocar aquele selante 3 meses no seu pneu já secar Ele garante uma durabilidade, uma efetividade durante 6 meses O Joe Snowflats trabalha com linhas diferentes Nós temos a linha melhor custo-benefício, linha de entrada que é o Super Selante Super Selante, né, vende em litro, né, o Matheus, vende em litro e 500ml É um dos mais utilizados na oficina Ele é pra aquele atleta que quer treinamento, quer um custo baixo e uma efetividade boa em selante Depois a gente tem também o selante Joe Snowflats Que ele é um selante sem amônia Pra rodas de carbono, pneu específico, ele se torna mais efetivo e melhor Depois desse, que é o Eco, tem o Elite O Elite é pelo atleta de alta performance que procura selante efetivo Com custo-benefício bom também Vai estar aí na tela o selante Elite Exato, um pouco melhor Mas o diferencial, esse aqui é o de ouro, pódio Esse é eleito um selante pra ultramaratona, Swiss F, KPF, Brasil Ride Onde o atleta não pode ficar na mão, né, ele corre risco, tem espinhos, chance de rasgar o pneu E ele vende a fura de até 10 milímetros Esse é o diferencial, garantir uma efetividade de mil quilômetros ou até um mês Então aquela roda que você tem de corrida, você opta pelo pódio Deixa lá convertido, vai fazer sua prova, você coloca sua rodinha com o selante pódio Então galera, esse selante aqui, ele tem a efetividade de um mês ou mil km O que é a questão desse selante? Não é barato, mas hoje está no consumidor final 119, mais ou menos Então, isso aqui é pra uma roda, né? Isso é pra uma roda Uma roda Mas caso já for convertido a sua roda, você consegue ainda guardar um pouquinho pra reposição Então assim galera, qual que é o detalhe disso aqui? Você foi lá, ah, eu vou participar do warm-up Vamos falar, lá na minha cidade a galera vai muito pro warm-up Vou participar de um warm-up Você gasta lá 500 reais em uma inscrição Você gasta 6 meses treinando Você gasta uma grana em suplementação, em nutricionista, enfim E chega lá no primeiro quilômetro da prova, no primeiro 5 quilômetros da prova, você tem um rasgo no pneu 10 milímetros é 1 centímetro, galera, é um furo grande É um furo grande E ele veda esse furo pra você Então qual que é o diferencial? Você não fica na mão, você não perde todo aquele investimento que você fez durante 6 meses Pra participar daquela prova e chegar lá, ficar na mão nos primeiros 5 quilômetros por causa de um pneu rasgado Aí tem que meter uma câmera, enfim, vira um pé de tempo, enfim Então esse selante que é o pódium da Jules É muito top, é muito top E daí os meninos fizeram uma demonstração aqui do selante E a gente vai colocar aí no vídeo pra vocês verem essa demonstração do selante E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto